A noite cai, com ela rola o nosso amor Os anjos fazem contas por nós dois A gente rola pra lá e pra cá Desmancha a fronha, rasga o lençol O teu beijo é tão bom, bebê O teu corpo só lhe dá prazer Nosso amor é como um doce vinho Pouco a pouco vai embebedando Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança não tem fim A noite cai, com ela rola o nosso amor Os anjos fazem contas por nós dois Dois a gente rola pra lá e pra cá Desmancha a fronha, desmancha a fronha, rasga o lençol O teu beijo é tão bom, bebê O teu corpo só lhe dá prazer Nosso amor é como um doce vinho E pouco a pouco vai embebedando Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança, a nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança, a nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança, a dança, a dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Não quero deixar de te amar De te amar e amando assim A nossa dança, a dança, a dança, a dança, a dança